e tal vez salve amigos do canal beleza tudo bem com vocês eu me chamo DJ Cleverson neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso canal e na dica de hoje meus amigos vou apresentar para vocês este novo projetor Android H Y 300 na versão 2.0 meus amigos olha isso que bacana é a versão 2.0 do H Y 300 tá certo meus amigos olha que legal esse projetor e já tem ele aqui no Brasil tá certo no mercado livre então vamos dar uma olhada aqui nas especificações deste produto meus amigos como você pode ver também olha o valor dele aí ó a 629 reais e 95 centavos meus amigos esse projetor aí modelo novo tá certo recentemente eu mostrei para vocês no vídeo anterior que também saiu do H Y 320 e esse daqui meus amigos como você pode ver é o H Y 300 só que na versão 2.0 olha que bacana esse projetor também meus amigos então temos aqui ó deixa eu já mostrar para vocês o videozinho aí de abertura dele olha que bacana muito legal e esse projetor também meus amigos e olha que legal DJ tá vendo que bacana então tá aí ó olha aí é a versão 2.0 do nosso H Y 300 olha isso lembrando que é tudo de metal ele tá certo meus amigos é bem bacana mais resistente o prático a construção dele é muito mais resistente né robusto né Olha isso é mais pesado ele também então nós vamos ver algumas características dele aqui tá bom na descrição vou mostrar para vocês once lumes dele também é mais forte mais brilho é muito bacana como você pode ver no videozinho aí e lembrando a todos os aplicativos também já vem embarcado aí ele tá certo é compatível muito bacana né então vamos mostrar algumas fotos aqui dele olha isso que bacana aqui ó como você pode ver já vem os aplicativos embarcado tá bom ele pode também servir notebook tablet tá bom ele espelha caixa de som também controle remoto videogame então tá aqui meus amigos todas as conectividades dele olha que bonito esse projetor cara 2.0 essa versão muito bacana né um quilo e 200 esse projetor tá bom dimensão dele olha isso aí o quilo né não temos mais algumas especificações aqui ó se eu clicar aqui eu vou clicar aqui eu vou mostrar as conectividade está bom tipo você também como você pode ver o Xbox tablet e olha áudio DVD player aí tá para estique ele é compatível com todos esses aparelhos aí tá bom nós vamos descer aqui nas características Olha aqui meus amigos aqui a marca é o médio que o que tá bom o brilho da imagem umas 7000 lumes está dizendo aqui ele já vem com Android 11 e h y300 2.0 4k tá bom antes eu não fiz aqui de 7000 espelha celular wi-fi Bluetooth Olha que legal DJ então tem mais uma opção na praça para você tá certo se você quer atualizar aí e já pegar essa versão tá aí meus amigos no mercado livre para fazer a compra bem bacana como você pode ver a descrição apresentamos um novo projetor h y300 2.0 da médica uma revolução em entretenimento visual esse projetor digital na última geração combina tecnologia avançada e conveniência portátil oferecendo uma experiência cinematográfica impressionante Olha aqui conforto do celular meus amigos Olha que bacana temos várias especificações de vocês dele muito legal omitir alta performance muito legal vamos descer um pouquinho aqui ó aquele vai mostrar que é o 2.0 nosso sistema aquele vai mostrar para você o novo projetor h y300 2.0 meus amigos sistema operacional dele é o Android tamanho da projeção de 40 polegadas a 150 polegadas ponte de luz é o LED né que ele é a tecnologia dele também é LCD meus amigos a escala da tela é 16 por 9 tá certo resolução 1920 por 1080 meus amigos é portátil sim é um Android 11 tem DJ olha o wi-fi dele ele pega nas duas bandas tá bom 2.4 gigahertz e 5 gigahertz também tá bom o armazenamento é de 8 gigabytes projetor digital ele tem um projetor home tia que sim também distância de projetor olha de um metro a cinco metros tá bom de distância o peso dele tá dizendo aqui que é um quilo mas era um quilo e duzentos como você viu lá na imagem tá bom então contraste aqui ele chega a 10.000 por um e o brilho de 7.000 correção de imagem também automática né que é os que estão em automático ele também tem né isso é bacana e a marca dele como você pode ver o médio que o bem olha aí o certificado dele tá bom se é FCC então como você pode ver meus amigos é mais um projeto aí na marca média que o bem e você sabe que eu tenho aqui o HY300 tá certo a versão 1 e essa daí já versão 2 muito bacana muito mais robusto e tá aí meus amigos hoje eu trouxe mais essa dica bacana o nosso canal tá certo lembrando meus amigos que eu vou deixar o link para você na descrição deste vídeo tá certo se você for comprar este produto você vai estar ajudando o canal tá certo meus amigos então espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje se gostei se você gostou já sabe deixa aquele like se inscreva no canal para receber mais dicas como essa até o e até o próximo vídeo é o pessoal E aí 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 E aí